Duas redes de franquias montaram modelos de negócios com preços populares que estão fazendo o maior sucesso. Uma ensina inglês e a outra dá aulas de reforço. Júlia tem 9 anos e sabe qual é a matéria que ela mais gosta? Eu sou ótima em geometria. Mas em matemática... Não consigo fazer vezes e às vezes eu tenho que fazer com o que eu divido com uma tabuada na mão. Percebendo a dificuldade da sobrinha, Vanessa procurou ajuda. A solução estava nesta escola em São Paulo, que oferece reforço de matemática e de português de uma maneira diferente. Ela vem vendo as imagens de maneira muito natural, de maneira bastante descontraída e ela consegue fazer. Hoje a nossa aula é sobre grandezas e medidas. Os alunos aprendem por meio de programas de computador, brincadeiras e jogos desenvolvidos por este empresário aqui. Rogério criou uma rede de ensino complementar individualizado, voltada às classes C, D e E. Enquanto em outras escolas a mensalidade custa em média 160 reais, aqui sai por 80. Isso tem atraído cada vez mais alunos para cá. Essa classe hoje vê claramente as oportunidades que ela tem no nosso país, que é um outro país. Isso é muito claro para ela e para ela poder acessar o consumo, para ela poder acessar os seus desejos, o caminho é a educação. O empresário investiu 5 milhões para montar o sistema de ensino. Já vendeu 44 franquias e pretende abrir outras 100 até o fim deste ano. Cada unidade custa a partir de 35 mil reais. O faturamento pode chegar a 15 mil por mês. Carla é uma das franqueadas. Eu queria conseguir fazer alguma coisa que me satisfazesse dos dois lados. Então hoje eu estou feliz profissionalmente, estou feliz financeiramente, tenho certeza que foi a escolha certa.